Bom, sou o Kleber, sou brasileiro, atualmente resido na Espanha, em Palma de Mallorca. É a segunda vez que vim fazer o transplante capilar porque eu tive um trato muito cordial da Sul-Ré. E dessa vez que eu vim, eu vim para fazer a parte do preenchimento, né, ou seja, da segunda vez, que é a parte da densidade do cabelo. Desde quando eles me pegaram no aeroporto, me levaram para o hotel, me trouxeram para o hospital, cumpriram com tudo o horário. Desde a primeira vez que eu vim até agora, cada vez me surpreende mais e recomendo a que todos venham, porque é uma clínica que é muito reconhecida aqui de Istambul e é uma das clínicas que traz também muitos brasileiros para cá. E através da clínica também a gente consegue fazer amizade e eles sempre estão escrevendo para a gente para fazer seguimento, né, pedindo fotos, para saber como é que estão as coisas. Para todos que vivem na Espanha, eu os animo a que venham todos a viver aqui, a viver essa experiência, que é uma experiência inovidável. É uma clínica muito reconhecida em Espanha e outros países, e aqui é uma clínica onde você pode falar de todos os idiomas, porque aqui há gente que fala em castelhano, em português, em alemão, em italiano, e podes venir e animá-los todos. Eles te recogen do aeroporto, te levam ao hospital, ao hotel, te traem ao hospital, te levam outra vez ao hospital, ao hotel também. Tem o jovem que te recogen, tem todos os medicamentos, te ensinam, te dão uma cartinha, com o qual tem tudo ensinado, o que tem que fazer passo a passo dentro de um mês, e tudo recogido que tem que fazer até o fim do processo de transplante capilar. Anima a todos a que venham à Suliger.